Brasil na presidência rotativa do G20, possível fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos e PIB brasileiro na agenda da semana. Vem que o investidor em foco está começando agora. Bem-vindas e bem-vindos a mais esse episódio que estreia o mês de dezembro, esse mês de reta final de 2023. E tem a Sabrina Lima aqui como nossa especialista em recomendação e portfólio para nos explicar os desafios deste dezembro. Como está você, Sabrina? Estou bem, Renata. Feliz em estar aqui mais uma vez, animada para o último mês do ano. Temos coisas boas para dividir com o investidor, como você já trouxe, presidência inédita no G20, esses e outros pontos no nosso podcast, no nosso episódio de hoje. Então, simbora! Então, simbora porque é mais novo, essa presidência inédita no Brasil, no G20, primeira vez, e o governo brasileiro quer priorizar discussões sobre questão climática, combate à fome e à desigualdade e reforma de instituições globais. De que forma exatamente isso vai acontecer, Sabrina? O que significa o Brasil estar nesta presidência rotativa do G20, hein? Bom, é isso mesmo. Temos essa novidade interessante, né? O Brasil assumindo, então, pela primeira vez a presidência rotativa do G20. E aqui, só dividindo um pouco mais com o pessoal, o G20 é um grupo que foi criado lá em 1999, é o principal fórum de cooperação econômica internacional, composto pelas principais economias desenvolvidas e em desenvolvimento do mundo. Então, para ilustrar, né? São 19 países, dentre eles Austrália, Canadá, China, Índia, Japão, Reino Unido, Estados Unidos e a União Europeia, né? Por isso, o G20. E a partir desse ano, temos também a União Africana. O G20 é interessante porque ele é tão representativo que ele responde por cerca de 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e nada mais, nada menos do que dois terços da população mundial. E até 30 de novembro de 2024, é o Brasil que comanda o negócio e precisamos realmente saber aproveitar a presidência para buscar investimentos para setores e temas de interesse nacional. Aqui eu achei interessante uma fala do ministro de Relações Exteriores, o Mauro Vieira, ele colocou o seguinte, ele sintetizou o lema brasileiro numa declaração durante a abertura da Comissão Nacional do G20 colocando que se o ano de 2023 marcou o retorno do Brasil ao mundo, 2024 será o ano em que o mundo voltará ao Brasil. E até recapitulando, Renata, a pergunta que você trouxe, né? Na prática, como que isso vai funcionar? Então, nós temos, ao longo do ano, o Brasil ficou responsável por organizar e sediar mais de 100 reuniões técnicas e conferências ministeriais, virtuais e presenciais. Os encontros, eles devem se concentrar no Rio de Janeiro, mas há eventos previstos para outras cinco regiões do país. A 19ª cúpula de chefes de estados está prevista, já tem até data, para 18 e 19 de novembro de 2024, na capital fluminense. E o que a gente fica aqui, né? É na expectativa, então, para que o nosso país tenha sucesso nesse objetivo de promover aqueles eixos principais que você trouxe para a gente. Combate à fome, pobreza e desigualdade, desenvolvimento sustentável e reforma da governança global. Então, estamos apenas começando esse longo ano e com uma agenda importante para o Brasil pela frente dentro da cúpula do G20. Perfeito. Vamos acompanhar, porque tem muito trabalho nesse ano, né, Sabrina, para conseguir atender toda essa expectativa de encontros e propostas e até mesmo condutas a serem combinadas entre tantos países, né? Perfeito, isso mesmo. Aqui a gente colocou, né, os interesses principais do Brasil, mas nós sabemos que é justamente isso, né, alinhar as expectativas de todos os membros do G20. Perfeito. Bom, vamos trocar um pouquinho de assunto, então, porque a política monetária, ela está presente nos últimos dias, aí no radar de atenção do mercado e vai se manter, porque semana que vem tem super quarta, a gente já vai falar disso, mas queria conversar com você também sobre as últimas falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, na semana passada, na última sexta-feira, porque elas seguem repercutindo no mercado, nos mercados globais, principalmente porque mostraram melhor aquele horizonte do fim das altas de juros por lá, que era algo que o mercado tanto esperava, né, Sabrina? Exatamente isso mesmo. Depois das últimas falas e também dos últimos dados, a curva de juros já indica uma chance majoritária do Fed começar a reduzir a taxa básica em março do ano que vem e entregar 1,25 ponto percentual em cortes acumulados até o final de 2024. O Powell, ele garantiu que o Banco Central americano está comprometido em retornar a inflação à meta, que é de 2%, e a manter a política monetária em nível restritivo até realmente ter a confiança de que os índices de preços estão a caminho de retornar a esse objetivo da meta. Ele afirmou nessa última semana que os riscos de apertar demais e de menos a política monetária estão equilibrados, mas que seria até prematuro especular quando virá um relaxamento. Então, apesar dele ter sido bem pé no chão, o mercado entendeu que as falas foram boas, foram positivas. Ele acrescentou ainda que as leituras recentes dos dados de inflação são muito bem-vindas. Lembrou que o núcleo está em 3,5%, está acima da meta, mas ele admitiu que progressos já foram feitos. Ele também colocou que a taxa de desemprego subiu um pouco nos últimos meses, mas ainda está em níveis historicamente baixos. Então, de acordo com ele, as condições de emprego permanecem fortes. Inclusive, essa semana, temos dados de emprego nos Estados Unidos, mas eu conto isso para vocês já, já, quando a gente for falar da agenda da semana. Boa, Sabrina, já dá um spoiler aí para ninguém desgrudar o ouvido aqui da gente. Mas antes da gente falar da agenda da semana como você trouxe, queria continuar falando da política monetária, porque na semana que vem tem a última superquarta de 2023, um ano que foi muito desafiador para a política monetária de vários países. A gente teve aí decisões de juros sendo acompanhadas no detalhe pelo mercado global, não só no Brasil e nos Estados Unidos, que é o que a gente mais trata aqui, mas uma série de vezes trouxemos também as decisões de juros na Europa, decisões de juros no Japão, na China e em outros lugares que impactam tanto os investimentos, a economia num geral. E queria saber de você que nível está essa ansiedade para a semana que vem, já que se tem aí esse indicativo dado pelo Jerome Powell e esse acompanhamento que tem sido feito aqui no Brasil de um ciclo de queda que começou em meados desse ano e que se espera que continue até o ano que vem. O mercado inteiro realmente está ansioso, então, para ilustrar um pouco dessa ansiedade quase que generalizada, eu vou trazer, inclusive, o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, ele colocou realmente que o mercado inteiro está aguardando essas últimas reuniões do ano, ele reforçou, inclusive, na última sexta-feira, no início de dezembro, a visão de que o nosso Banco Central considera apropriado manter o ritmo de corte da Selic em 0,5 ponto percentual a cada reunião. Ele colocou que com as variáveis que temos disponíveis, entende que há espaço para seguir na forma como foi comunicado anteriormente. E aqui eu lembro, para quem nos acompanha, que desde agosto desse ano, o Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, ele fez três cortes na taxa básica de juros de 0,5 ponto cada. Então, a Selic saiu lá de 13,75 para os atuais 12,25% ao ano. Nos últimos dois encontros, além de reduzir o juro, o Comitê indicou que manteria esse ritmo nas reuniões seguintes. No entanto, com as sucessivas mostras de desaceleração inflacionária no país, parte do mercado começou a apostar que o Banco Central poderia acelerar o ritmo de flexibilização monetária. Isso trouxe ainda mais ansiedade para a reunião da semana que vem, 12 e 13 de dezembro, mas não é a aposta majoritária. A aposta majoritária é realmente o corte de meio. Então, eu acredito, o mercado acredita que na semana que vem nós não deveremos ter surpresas nem aqui no Brasil, nem nos Estados Unidos, no que tange as decisões de juros, mas realmente a gente fica acompanhando essa última reunião. Perfeito, Sabrina. E por aqui ainda, antes da gente entrar no restante da agenda, queria chamar atenção para o resultado do PIB do terceiro trimestre que sai hoje, nessa terça-feira, aqui do Brasil. Como é que estão as expectativas? A gente publica esse episódio muito cedo, então, possivelmente, esse resultado vai sair logo depois que o episódio for publicado. Isso, isso mesmo. Temos PIB hoje, então, novamente, muita gente de olho nesse dado, novamente, Campos Neto, que falávamos há pouco, ele ponderou que o Banco Central, inclusive, está estudando os motivos que podem explicar por que a economia brasileira tem crescido acima das expectativas. Entre esses fatores, segundo ele, estão melhorias macro e microeconômicas implementadas nos últimos anos e que estão começando a ser melhor percebidas. E aí, trazendo para o PIB do terceiro trimestre, falando sobre expectativas, O dado, ele deverá trazer a primeira queda da atividade econômica no país desde o segundo trimestre de 2021. Aqui no Itaú, nós estimamos que o indicador tenha um recuo de 0,2 na margem do período e, na comparação anual, a nossa expectativa é que a gente encerre o ano com PIB de 1,9%. A gente sabe que o PIB é uma composição de fatores. Do lado da oferta, a gente destaca para a desaceleração do setor de serviços, que deve registrar um crescimento anual de 1,3% depois de ter tido uma alta de mais de 2% nos primeiros seis meses do ano. O nosso time macro aqui do banco também indica que o PIB da agropecuária deve desacelerar no terceiro trimestre e acabar pesando para o resultado mais negativo. E aqui eu coloco, para quem nos acompanha, que apesar dessa possível desaceleração do PIB da agropecuária, ainda é um segmento muito forte. Nós estimamos uma alta anual de 9,4% depois de um crescimento de mais de 17% no trimestre anterior, resultado principalmente da perda da importância da safra da soja na contabilização do resultado agora nesse segundo semestre do ano. Então, basicamente, expectativas do PIB. A gente espera novamente que esse dado venha num momento muito importante que a gente tem para avaliar nível de atividade e decisão de juros. A gente deve sim ter uma desaceleração, mas ainda assim é um dado considerado positivo e como eu comentei, o próprio Banco Central aqui na figura do Campos Neto colocando que está com os olhares positivos e buscando entender realmente esses motivos que explicam por que a economia brasileira tem crescido acima das expectativas. Perfeito, perfeito, Sabrina. Bom resumo aí que você trouxe. Agora, para a agenda da semana, fora acompanhar PIB, fora acompanhar os movimentos de mercado e as expectativas pré-superquarta, você falou um pouco de relatório de emprego dos Estados Unidos do mês de novembro. Vamos começar por isso? Vamos, vamos sim. Então, no exterior, a gente tem visto até o momento o mercado bem nesse compasso de espera, visto que o FED, para a gente, tem colocado que está muito orientado aos dados. Então, temos relatório de emprego saindo, especialmente na sexta-feira que a gente tem o relatório payroll, que é o mais acompanhado, mas nós temos também outros índices saindo, os PMIs, que a gente chama de índice de gerente de compras que também medem atividade. Temos PMI americano, da China, da zona do euro, da Alemanha. Quando a gente vem aqui para o Brasil, a semana já teve, né, o boletim Focus, que foi publicado na segunda-feira, não trouxe tantas novidades para a gente. A gente teve uma pequena revisão nas expectativas de câmbio e de inflação também. Além do PIB, que a gente comentou há pouco, temos também IGPDI, então mais um dado de inflação saindo para a gente e segue muito no radar, Renata, as votações no Senado, na Câmara, de uma série de projetos, como, por exemplo, aquele que regulamenta as apostas esportivas e eu coloco também que está acontecendo no Rio de Janeiro a cúpula do Mercosul, então esses eventos que envolvem outros países também são importantes. Então, agenda cheia nessa semana, mercado novamente muito dependente dos dados e especialmente porque semana que vem, como a gente comentou, tem super quarta, então ficaremos atentos aos números que serão divulgados. Perfeito, Sabrina, perfeito. Então, atentos, atentas, a gente vai acompanhando esses desdobramentos e fala mais com certeza da super quarta na semana que vem. Até lá, boa semana para você, espero que o mercado não dê tanto trabalho ao longo dessa semana, nesse dezembro aí que as pessoas já começam a entrar em clima natalino, né? Exatamente, que o mercado também seja contagiado por esse clima, né? Tão ameno, tão gostoso de dezembro, mas é isso aí, na próxima semana a gente atualiza também o nosso investidor dos principais pontos que a gente teve nesses últimos dias. Boa semana para todo mundo. Obrigada, Sabrina. Boa semana para todo mundo que nos acompanhou, espero que a gente se encontre na quinta-feira que tem episódio de planejamento financeiro, de finanças pessoais, quentinho para falar de 13º salário, como usar esse dinheiro que vem junto com o clima natalino de dezembro. A gente espera por você. Até lá. Tchau.